Oi igarapé Salve salve Bem vindo a minha roça Vocês perguntam o que eu não gravo muito igarapé Porque não tem nada Uma roça do caralho Vamos ver o que está pegando lá no centro Vamos lá na padaria Se der um videozinho da hora eu posto ai Olha o Samuel O que seu moto morreu? Olha que viagem mano Achei que tinha acabado a gasolina ai Nem está na reserva Por que que morreu? Moto velha do caralho Vendeu esse trem Eu mexei que o Samuel ali nem deu Extrai com a moto morrendo aqui Os homens já passaram Se retrovisar é bonito Mas chama a atenção Que você está doido Vou ali na padaria Comprar uma torta de frango Porque Não sei hoje mano Estou com uma fome do caralho Não dá nem para barulhar mas está ali na frente Mantenha a distância Cadê a retrovisão jovem? Ah parceiro Quebrou Mas quebrou mesmo Trincou Ah mas essa retrovisão é mais bonitinha Por que que eles não deixam? Eu acho que tem que usar quem quer mano É tipo capacete Tá ligado? Capacete é bem a mesma coisa Usa quem quer Se a pessoa está Ama a vida dela Ela vai usar Agora a pessoa que está nem fudendo usa Então Cada um usa o que quer Petrovisão É segurança Mas Usa quem quer também Oh Igarapés Que é uma rocinha malgoda aqui viu De novo mano, vai polícia Morreu de novo Do lado da polícia Vai achar que a moto está roubada Que eu não estou conseguindo levar para casa Foi embora